Estamos aí em período eleitoral, nós temos que fazer opções e eu sempre digo, a pior opção é você não votar em ninguém. E você que eu conheço há muito tempo, sua vida perversa, me ajudou muito na questão dos médicos militares aqui no Senado um tempo atrás e sei como você pegou a Prefeitura do Rio de Janeiro, as dificuldades que você teve, os ataques injustificáveis por parte de uma grande emissora de televisão e no final da linha nós sofremos quase do mesmo mal. Esse país não é Jair Bolsonaro, o município não é Crivella, somos nós todos, o que nós queremos, somos um país de conservadores que amam a família, meu maior objetivo, meu maior interesse, que não é por mim, é pelo nosso país em tê-lo como prefeito do Rio de Janeiro por mais quatro anos. O que eu puder fazer por você e também de forma explícita, como eu estou fazendo agora, eu farei. Então, se Deus quiser, você será reeleito prefeito do Rio de Janeiro. Presidente, a minha vitória é a vitória dos valores, dos princípios, de tudo que nós dois acreditamos, viemos da mesma escola, temos o mesmo Deus, aliás, o nosso lema é com Deus, pela família e pelo Rio. Nós estamos vendo aqui a América do Sul, alguns países voltando a serem pintados de vermelho. Nós não queremos isso em nosso país. Quem tem essa tendência de pintar de vermelho, essa ideologia nefasta, que não deu certo em lugar nenhum no mundo, não podemos ter isso em nosso país. Também é mais um motivo por eu pedir ao eleitor, humildemente, que vote no Crivella 10 para prefeito do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, a nossa campanha com esse pedido se enobrece, se engrandece, se dignifica. O presidente da República do Brasil me chama ao dever, me dá uma missão e eu vou cumprir, presidente. Obrigado. Deus está conosco. Amém. Deus está conosco. Amém. Amém.